10 matérias que podem ser cobradas na sua prova do concurso nacional unificado, o CNU. Vamos ver o que é que você vai precisar estudar, tá certo? Eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, já exerci 3 cargos públicos federais, fui aprovado em alguns concursos e estou aqui nesse canal para ajudá-lo também a conseguir a sua aprovação. Então, deixo o convite para você ficar inscrito, ativar as notificações, deixar a sua curtida e vamos agora ao ponto que interessa. Pessoal, muito importante, eu vou falar de 10 matérias que podem estar presentes em todos os cargos do CNU, porque são conhecimentos transversais que são necessários a todos os servidores públicos, assim como está lá no Guia do Concurso Público do Poder Executivo Federal. E é daí que nós tiramos essas matérias que podem estar na prova do CNU, lembrando que vai ter prova objetiva, como a todos os cargos, que se aplicariam essas matérias que nós vamos falar agora, que eu recomendo fortemente que você estude. E nós temos uma outra etapa com provas objetivas e discursivas, que aí entram as matérias específicas daquela área temática que você quer fazer. Outros vídeos com mais detalhes do CNU tem aqui no canal, então procure e assiste. Então vamos lá, as 10 matérias. As três primeiras importantíssimas, português, raciocínio lógico e ética. Ética é uma matéria pequenininha, com uma ou duas aulas. Depois dessas três primeiras, mais três disciplinas de direito. Direito constitucional, direito administrativo e direitos humanos. Essas também são relativas a conhecimentos necessários para qualquer servidor público. Depois outras duas aqui, que são políticas públicas e nós temos também administração pública. Oito disciplinas. E as duas últimas que podem estar na sua prova e que eu recomendo que você estude. Bruno, pode vir algo diferente disso nos conhecimentos básicos? Pode. Essas são apostas, só lembrando, tá certo? E aí, reforço para você ficar inscrito no canal e ativar as notificações. Nós teremos outros vídeos aqui sobre o CNU. São 6.640 vagas para esse concurso, tá? As duas últimas nós temos. Etos Público e Realidade Brasileira. E a última delas, Desenvolvimento Nacional. Com essas dez matérias, você terá uma base forte. Não deixe de estudar também aquelas matérias comuns dos cargos relativos àquele grupo temático que você quer fazer o concurso, tá? Se você não sabe esses outros detalhes do CNU, eu vou deixar outro vídeo aqui abaixo nos comentários que tem uma análise mais completa desse concurso. Um forte abraço. Fique inscrito no canal. Deixe a sua curtida. Me diz nos comentários outros assuntos que você queria ter aqui. E até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.